Prêmio para arte em São Paulo. O Teatro Sérgio Cardoso no bairro Boêmio da Bela Vista ficou lotado na noite desta segunda-feira para aclamar os eleitos do ano de 2017 da APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte. Nosso colega Oswaldo Luiz Colibri Vita, da Rádio Brasil Atual, ganhou o prêmio de produtor musical. Há 61 anos, a APCA indica e elege os melhores do ano em diversas categorias da arte. Ao todo, são 11 categorias. Arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música erudita, música popular, rádio, teatro, teatro infantil e televisão. Entre os premiados estão atrizes como Juliana Paz e Tata Werneck. Me sinto muito honrada de estar dividindo o palco com pessoas que eu tanto admiro, de pisar no mesmo palco, no mesmo dia que o Zé Celso. Nomes consagrados como o autor Renato Borghi e o dramaturgo Zé Celso Martinez Correia também foram premiados. O produtor musical, apresentador do programa Hora do Rango, Oswaldo Luiz Colibri Vita, destacou o papel da Rádio Brasil Atual. Uma rádio que vai na contramão das outras todas. Primeiro porque dá as notícias que as outras não dão pela democratização dos meios de comunicação. E as músicas que as outras não tocam. Sem jabá. Um abraço. Obrigado.